Ai, ai, ai! Tudo bem? É um belo dia de sol, né? Um belo dia pra tomar banho nessa piscina linda, maravilhosa! Vai, o sorriso! Pera aí, eu não tô com roupa ainda! E daí? E daí que eu não vou pular de roupa? Mas sem roupa! Na... Tá maluca? Tchau! Uhul! É, foi! Me rebocou, hein? É porque eu não vou sozinho, entendeu? Ah, entendi! Mas enfim, o que a gente pode fazer hoje? Hoje eu vou ficar o dia inteiro de biquíni porque eu tô com muito calor! Ai, que bem! Oi? Ei! Ai, tô brincando! Sabe o que eu queria fazer hoje? Hã? A gente tem uma piscina, mas a gente não tem um banheiro! Eu gostaria de ter um banheiro chique, daquele mais chique do mundo, sabe? Bom, principalmente pra quem vai precisar ir toda hora, né? Né? Ai, não sei do que você tá falando! É, né? Beleza! Enfim, vou fazer! Vou pegar lá! Vou... Primeiramente, eu preciso de uma escadinha! Deixa eu fazer uma escadinha aqui! Uma escadinha? Sim, eu tenho uma ideia pra fazer aqui o nosso banheirinho aqui de azul! Ai, falando nisso! Você não consegue ter uma ideia do que a gente pode fazer lá onde a gente botou as flores, não? Porque daí depois eu não sei se vai dar pra entrar sem quebrar o vidro, né? Né? Olha, ali eu tava tentando assim, tipo, botar a terra, daí tampar com... Ei, calma aí! E se em vez de ter a planta aqui, a gente fazer uma plantação lá em cima? É que eu tava falando de botar ali, porque daí iria dar um charminho na casa, entendeu? Ah, é mesmo! E... Pera, e se a gente botar aquelas com vasinhos? Não dá? Com vasinho? É, vaso de planta! É, pode ser! Sim... E como é que é o nome daquela... Daquela, tipo, uma cúpula de vidro que sempre tem em casa, que é muito chique também, que é... E dentro lá só tem coisa de planta? Ah, tá, eu sei do que você tá falando, mas eu não lembro... Como é o nome disso? Não lembro... Hum... É viveiro? Não! Não é viveiro... Ah, esqueci o nome! Agora deve estar todo mundo falando... Pô, é isso aqui, pô! É isso aqui, pô! Cara, me deu um branco do caramba! Tá, enfim... Vocês sabem o que que é? A gente pode fazer isso também depois ali no quintal ou lá do lado de fora? Lado de fora? Ali perto do... Do portal, por exemplo? Meu Deus, eu peguei muita coisa! Jesus amado! Vai, deixa eu te ajudar aqui! O que você precisa de ajuda aí? Hum... Deixa eu ver como é que vai ficar... Então, deixa eu ver se dá pra... Depois entrar aqui... Ah, dá pra entrar assim, meus orçinhos? É... É, enfim... É, eu deixei uma portinha provisória aí só pra poder... Passa mesmo por enquanto... Que é essa aqui, ó... Hum... Eu vou botar assim... O quê? Ei! Ah, peraí! Ai, eu preciso de mais blocos... Ih, não vai dar! Vixe, não dá pra subir em cima do negócio! Não dá? Se tiver com isso aqui? Não! Não, não dá pra subir que não dá o tamanho, no caso! Teria que ser um a mais lá! Ah, que negócio de cima, né? Ah, a gente poderia fazer um charminho lá na parte de cima, né? Fazer um quê? Um charminho, deixar... Ai, mas você fez de tudo de três, certinho! Senão a gente aumentava aqui e botava uma escadinha, sabe? Daí ficava um aumentinho... Mas pode... Podia ser, se a gente for fazer mais alguma coisa aqui, isso não pode ser! Vai ficar da hora pra caramba, eu topo! Então faz isso daí pra mim, por favor! Tá, então é pra mim abrir aqui, né? É, aumenta! Um... Nossa, vai ficar muito chique! Cuidado, que aí tem o tapete, o tapete! O tapete! Aqui não, aqui tem o tapete! Sai! Hã? Fechou! Aê, agora dá, meu! Agora sim! Aí, viu? Tem um buraco ali! Ah! Pronto! Ei, mas espera! Ali tem que arrumar onde tá o tapete, né? É, mas só... Ah, tá, sim! Aqui não pode ter! Não, daí não vai dar pra subir! E agora? Pera, e se essa jacuzzi fosse embutida no piso? Aí teria que ser um pouquinho pra baixo, né? Um pra baixo! Pera, aí... Taria... E lá tá tudo certinho, que você fez tudo de três! Peraí, a gente fazia as coisas de quatro, tá bom? Porque aí, sabe? Não tá dando aqui! Não, pera! Que? Nada! Vai, continua! Opa! Não é isso! O que a gente faz aqui agora, então? Poxa, mas ele ia ficar tão chique assim! E se abre? Ah! Fof... Ah! Nem me chame pra isso! Adorzinho, eu acho que você deveria... Ei, se a gente tirasse a jacuzzi daqui e botassem lá na piscina! Ah, pode ser também, mas e o banheiro? Ah, e o banheiro é o normal! Eu tô falando que você olha pra mim aqui, ó! Oi! Oi, oi! 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 Oi, oi, oi! Oi! Então tá, então a jacuzzi vai ficar lá? É! Então deixa eu pegar isso daqui de novo, né? A gente faz bagunça e não arruma as coisas, né? Vai ser absurdo! Daí aí, podia ter essa banheirinha menor e com aquele boxzinho bonitão! Ó! Chique, chique! Deixa eu ver... Ah, ficou top! Só essa torneira que tá muito grande, tá não? Sai! É a que é de banheira! Essa cortina você esquece ela, pelo amor de Deus, tá muito feia! Peraí, eu não coloquei ainda! O quê? O que foi? Tá muito feia essa cortina, cara! Ah, eu não acho ela muito feia! Peraí, deixa eu fazer uma coisa! É, sim, eu já ia fazer isso também! Deixar ela puxadinha! Mas teria que ficar mais no alto! Ela não consegue, tipo, ficar aqui no alto e vir até embaixo? Não! Ah, mas já sei! Tem um outro... Tem a cortina que dá pra fazer isso! Uau! Tem uma cortina também, depois eu boto ela aqui! Aí, a gente vai ter várias opções de banheiro no chuveiro, entendeu? Vai ter o chuveiro aqui também, botei errado, mas daí... Bota ele aqui, bota ele aqui, ó! Aí vai ter outro chuveiro, você não tá entendendo! Ah, mas tá tão chique assim, ó! Tão luxuosa assim, é claro! Tô brincando, acho que vai ficar feio! Ah, esqueci de pegar o mais importante pra você! O quê? A privada! Pra mim, nada! É pra você, que vai tudo da hora! Idiota! A gente tem quartzo ainda? Quartzo? Acho que tem alguns ali no baú, você quer que eu pegue? Quero! Faz duas escadinhas, por favor! De quartzo? É! Tá! Deixa eu pegar a privada aqui! A Pri! Aqui! Uou! Eu peguei a banheira feia, tem uma mão bonita aqui, não tinha visto! Precisa de quantas escadinhas? Só faz aí, eu preciso de duas, eu acho! Se eu não me lembro, duas ou três, não lembro! Eu vou colocar na banheira feia aqui! Eu vou botar essa banheira bonita! Acho que é só! Deixa eu tirar essa banheira feia aqui! Beleza, eu fiz isso aqui pra ti! Vou botar essa banheira bonita! Ó, que banheirão Nossa, agora sim, Rastor Agora você vai falar Nossa, coelho Agora sim Onde você colocou? Você tá no banheiro? Tô Peraí, peraí Eu pensei que você tava falando Daquela lá que você falou Que ia botar lá fora Uau Foi chique no último, né? Ficou chiquezão Toma aqui, ó Pra você, ó As escadinhas E esse aqui é o quarto Se precisar de mais alguma coisa Muito obrigada Droga, eu precisaria de meio bloco Faz aí Tem uma craft table bem aqui, ó Aqui, ó Beleza Tá vendo? Depois fica Ah, você fez um monte de craft table Tá vendo? Aí agora a outra Quieto Garoto Aqui Aí tem mais esse aqui, ó Chique, chique, chique Uau, tem sabonetinho também Deixa eu botar sabonetinho aqui, ó Onde eu posso botar sabonetinho? Bota Dá até aqui, ó Não dá pra botar sabonetinho Tem algum armário de banheiro aqui? Botei aqui, ó Onde? Ó, tá Sabonetinho Então não vai botar cortininha, né? Essa daqui, não Vamos tentar pegar outra É, não bota, não Tava muito feio aquela lá Ai, a gente vai tomar banho zic-zac Cadê? Onde que a gente vai colocar ela? Vai ter que ser lá fora mesmo Ah, pera Faltou a portinha Vai ser de que cor aí também? Branco? Ah, esqueci, né? Tá, deixa eu pegar aqui então Hum, ficou um banheiro Banheiro sem porta não é banheiro, né? Onde é a privacidade? A priva A priva city Pronto Agora sim Uau O que você acha? Cutop Aqui poderia, a gente poderia colocar alguma coisa que simulasse um espelho Tipo o que você fala? Não sei ainda Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Arte Não tem, só tem aquele Mas aqui eu acho que tem espelho Espelho Tem Ah, tem aquele grandão, né? Aqui, ó Toma É, aquele grandão Deixa eu ver Só tem esse? É, eu achei sim Ah, então vai esse daí mesmo Deixa eu pegar mais um Acho que vai ficar bonito lá Um, dois Ah, deixa eu pegar um desse também Agora deixa eu ir colocando as coisas que eu não usei, né? Muito bom Ah é, deixa eu já ver a cortina Cortina, cortina Ai O que foi? Nada Cortina Uma, duas, três, quatro, cinco Onde é que tu tá, mulher? Oi? Nada As ordeiras você viaja, né? Ah Ai Qual é o seu problema? Ai, cara Idiota Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui Sabia que ela ia dar uma bugada Falar, ué Ih, não dá pra pôr Ah E se colocar ela Ah, por causa da torneirinha É Ei, bota aqui então, ó Pra ficar aqueles banheiros chiques Que você fica assim É, oi Sai Grosseria, viu? Deixa eu ver como é que fica esse aqui agora Ai Como é que eu posso colocar aqui, meu Deus Cortina engraçada, né? Aqui Aqui Para de rir de tudo Assim ficou mais chique, não ficou? Ficou Seu botão Um O que? Um negócio que vai apoiar aqui Pra poder ficar mais condizente com a realidade Você é idiota Vou deixar assim mesmo Tá bonito Para de rir de mim, ó Tem gente Tem gente Focou Vamos Como é que é Esse aqui Esse aqui abre também? Não Não Tá Mas pelo menos ficou bonito Vamos Vamos agora 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 O que a gente pode fazer é O negócio Deixar aqui Tá A gente faz o seguinte aqui, ó Desse ladinho aqui, ó Faz aqui naqueles lugares Tipos que, tipo Ficam Uma coladinha na outra Sabe? Mas vai ser no chão, então? É Eu acho que Deixa eu ver como é que vai ficar Vai, terminei Agora sai daí Era melhor ficar aqui na ponta, né? Ou não? Acho que sim Vamos ver como fica Se vier um creeper aqui Meu amigo Vou te socar É Tem que ficar legalzinho Ficou maneiro, né? Uhum Beleza Acho que a gente acabou, então Show Ei, tem trampolinha ali no DecoCraft? É, vou pegar isso agora A gente pode botar um trampolinha ali Bem do ladinho Ih, nossa Peraí que eu tive uma ideia Qual a sua ideia? Além de ter um trampolinho padrão Ixi, olha E um tramp Assim, ó Ah, lá Hã? Ai, gente Que era um desse Uh, que absurdo Nossa, vai ficar muito lindo O que, o que, o que Me mostra Notinho Dá logo, menina Notinho Onde é que estavam as escadas Que estavam sobrando mesmo? Tá lá embaixo no baú, não tá? Não sei De coisas aleatórias Acho que não A gente tá esquecendo de colocar As tochas aqui A gente precisa colocar as tochas Depois, Corita Aham Ou então Aquele traco que eu peguei lá Ixi, acabou a argila A gente precisa de mais argila Ouvir o ratorzinho Ouvir Quer que eu pegue lá agora? Não Pronto Botei um trampolinho Beleza Ele é gigante Sério? Deixa eu ver Calma aí Subindo Acho que eu botei no lugar errado também Um atrás Assim Ai Ai, nossa Você fez esse negócio Disse Você tava falando É, eu tava pensando Em fazer um mais alto também Mas Acho que isso daí Ficou melhor Ó Ó Ó O louco Botou o negócio de refrigerante Ah, dá licença, né, meu Só que a gente pode Ó Vou pular na piscina Nossa, tô com essa flecha Já faz um ano já Já faz aniversário Hã? Tem que eu tiro então, né Tira Ó, essa flecha aqui Já faz aniversário aqui comigo já Um Dois Três E Já Eu vou socar você, garoto Garoto estranho, vem cá Não Não Eu vou socar você, garoto Idiota Aiê Aiê Pera aí Vai lá Mas Hum Que ódio Agora Sabe o que eu vou fazer? Hã? Último a chegar na cama É a mulher do padre Não Pera aí Não vale Você tenta esperar Deu um pouquinho Uhul Não vale Eu vou fazer o que eu vou fazer Eu vou fazer o que eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer